Olá pessoal, então hoje nós vamos começar aqui a conhecer um pouco do Xamarin, ok? Então, quem não viu, eu vou deixar aqui nos comentários, ou melhor, vou deixar aqui o texto do nosso vídeo, um link para um post, onde eu comento um pouco sobre a linguagem Xamarin, ok? E também sobre o XAML, que são esses dois posts, são muito importantes para que vocês compreendam melhor um pouco sobre o Xamarin, ok? Então, o que nós vamos fazer hoje, pessoal? Nós vamos criar o nosso primeiro aplicativo, tá? E também vamos criar aqui já de antemão, o projeto que nós vamos estar utilizando durante praticamente todo o desenvolvimento do nosso módulo, ok? Que tem como objetivo aprender um pouquinho sobre as funcionalidades básicas do Xamarin, e como criar projetos, como criar aplicações utilizando o Xamarin Forms, ok? Então, primeiro de tudo, ó, como que eu vou criar o meu projeto? Vou vir aqui em File, New Project, olha ali, vamos aguardar ele pensar um pouquinho, né? Então, aqui, ó, logo de cara, em Visual C Sharp, ó, no caso, estou utilizando o Visual Studio 2017, ele já está com todas as bibliotecas instaladas para se criar aplicações mobile, né? Vamos dizer assim, e utilizar o Xamarin. Então, quando eu venho aqui em Visual C Sharp, pessoal, eu tenho o que? O Cross Platform App, ó, Xamarin. Então, se eu vou criar uma aplicação que vai possibilitar que eu crie programas para o iPhone, para o Windows Phone e também para o Android, pessoal, ou melhor, para a plataforma Mac, né? Para a plataforma Microsoft e para a plataforma Android, eu preciso fazer o que? Viro aqui em Cross Platform App Xamarin, tá? Esse tipo de aplicação que eu vou querer criar, esse tipo de projeto, vou vir aqui, ó, e vou dar o nome para ele, ó, marcar Xamarin Forms M1, porque M1 de módulo 1, pessoal. Então, OK, olha ali, vamos ver o que ele vai fazer. Quando eu fiz isso, pessoal, ele está me falando aqui, ó, ah, você quer criar, né, um app, essa aplicação com um modelo, ó, né, de aplicação já, ou quero criar um projeto em branco, quero criar um app em branco, ó, projeto em branco, tá? Qual tecnologia, ó, e o tecnologia? Então, que tecnologia de interface eu vou utilizar? Eu vou programar de maneira nativa, ó, tá? Utilizando todos os recursos só do Android, só do Windows Phone, ou vou utilizar o que? O Forms, tecnologia Forms, eu vou utilizar o Forms, pessoal, tá OK? Aqui depois nós vamos comentar um pouquinho mais, ó, aqui seria o que? Estratégia de codificação, que nesse caso, para nós não vai importar muito nesse primeiro momento, nesse primeiro módulo, que é o que? Eu posso falar que eu vou utilizar uma biblioteca por table, que vai funcionar para qualquer tipo de plataforma, né, ou posso criar um código compartilhado, tá? No caso, eu vou criar um código compartilhado, tá OK? E vou clicar em OK. Pronto. Então, nós acabamos de criar um projeto que vai utilizar a tecnologia Forms, Xamarin Forms, para o que? Para criar as interfaces, né? Fazer toda a parte visual do nosso app, do nosso programa, que vai rodar tanto para Windows, para Mac, quanto para Android, OK? Ele ainda está criando aqui, ó, vamos lá, vamos aguardar um momentinho. Então, aqui, pessoal, no momento da criação, ele vai perguntar para você, ó, o alvo, né? Então, qual versão para o Windows que você vai criar esse app, esse aplicativo, né? Então, aqui, ó, eu vou deixar o padrão, ó, versão alvo, Windows 10 Creators Update, ó, então eu posso selecionar outro, no caso, se eu tenho essa, versão mínima, olha lá, ó, então ele me mostra outras versões do Windows 10. Eu vou deixar o padrão, pessoal, tá? Pronto. Fiquei em OK. Olha ali, ele já criou a nossa aplicação. Possivelmente, na tela de vocês, também, ele vai exibir aí, no caso, pessoal, é, uma mensagem para vocês indicarem um computador, um dispositivo Mac, para ele testar a aplicação. Eu cliquei em cancelar, pois eu não possuo um dispositivo Mac, para efetuar esses testes. Então, eu já cliquei em cancelar, em projetos anteriores, e pedir para ele não me mostrar mais essa tela. Então, agora, pessoal, ele não me mostra mais essa tela, nos projetos que eu estou criando, tá ok? Então, nosso foco aqui, inicial, nós vamos desenvolver o projeto, né? Mas, nós vamos acabar testando esse projeto, ou para Android, porque existe um emulador para Android, ou para a plataforma Windows, que também existe um emulador para a plataforma Windows, e no caso do Mac, nós não vamos estar testando, é, pois no caso aqui, eu não tenho um dispositivo Mac. Mas, o processo é o mesmo, se vocês tiverem um dispositivo Mac, é só gerar o APK, ou fazer a ligação, ele já vai testar o seu dispositivo, ok? Então, aqui, ó, ele criou a nossa aplicação, eu vou vir aqui em Solution Explorer, e vou ver o que foi criado para mim, ó. Então, eu tenho a minha solução, olha que legal, ó, Xamarin.Forms M1, né? E aqui dentro, pessoal, se vocês olharem, ó, o que que ele fez? Ele criou um Xamarin.Forms M1, ó, tá? Aqui, um Xamarin.Forms M1.Android.ios, olha lá, .uwp, Universal Windows, ó. Então, dentro da nossa solução, existem quantos projetos, pessoal? Existem quatro projetos, ó, tá ok? Em qual projeto que nós vamos trabalhar? Neste projeto aqui, ó, Xamarin.Forms M1. Por que, pessoal? Porque, no caso, aqui, o que que ele faz? O próprio Xamarin, quando você quer criar, compilar uma solução, aqui, compilar a sua solução para um dispositivo Android, ele mesmo vai se encarregar, pessoal. Ele vai gerar todo o código necessário para que ele funcione em um dispositivo Android. Então, aqui, ó, ele faz um mapeamento, ó, quando o programa aqui, ele já está fazendo um mapeamento, ele já está criando automaticamente o nosso projeto para um dispositivo Android, tá ok? Isso aqui é muito interessante, muito legal, tá? Então, aqui, ó, a primeira coisa, antes de mais nada, até antes de nós visualizarmos aqui algumas coisas, é, do nosso projetinho aqui, ó, do nosso Xamarin.Forms M1, eu vou mandar executar a minha aplicação. Então, se vocês olharem aqui, ó, aqui em cima, o que que acontece? Eu tenho o botãozinho Play, que ele fala o quê? Em que dispositivo eu quero rodar, eu quero simular aqui a minha aplicação. E aqui desse lado, ó, se eu clicar aqui, ó, ele fala para qual, né, plataforma você vai compilar, vai simular aqui a sua aplicação, né? Então, eu posso simular para um Android, para um iOS ou para um Windows Phone, né? Vamos dizer assim, ó, basta fazer o quê? Clicar aqui, ó, e escolher, ah, então, eu vou escolher aqui, ó, o Universal Windows, ó, e vou clicar em Play, ó. Então, no caso aqui, ó, ele já colocou local machine, ó, então, quando eu der um Play, ele já vai fazer o quê? Se vocês olharem aqui, ó, podem visualizar que quem ficou, é, com uma cor diferenciada, foi aqui, ó, o Xamarin.Forms M1.UWP, por quê? Porque ele está compilando este projeto para nós, né? Está compilando a nossa solução, só que voltada para qual dispositivo? Para Universal Windows, né? Olha ali, ó, está aqui a tela do nosso dispositivo, olha ali, e mostrou para nós, pessoal, o nosso formulário que nós criamos já inicialmente, ó, Welcome to Xamarin.Forms, tá? Então, às vezes, até uma dica, né, que eu posso dar para vocês, como nós vamos programar aqui de uma maneira universal, tanto faz eu testar esse meu app para Windows, quanto testar ele para a versão para Android, quanto testar para a versão para Mac, vai ser a mesma coisa, vai ser similar nesse primeiro momento, não tem problema nenhum, porque toda a codificação vai funcionar para qualquer plataforma. Eu aconselho vocês até a utilizarem o quê? O Universal Windows, aqui, ó, tá? Vamos dizer assim, para Windows Phone. Por que, pessoal, para dispositivos, é, mobile, que possuam um sistema da Microsoft? Porque ele acaba sendo mais rápido, tá? Ok? É, então, se eu vier aqui, ó, por exemplo, e clicar em Android, ó, eu tenho algumas máquinas virtuais, já pré-configuradas, vocês podem escolher aqui, ó, a máquina que vocês desejam utilizar. No caso, eu escolhi, eu escolhi essa aqui, ó, Visual Studio Android, X86 Tablet, ó, ele vai simular o quê? Um tablet. Então, pessoal, ao clicar aqui no Play, ele vai fazer o quê? Ele vai compilar a nossa aplicação, né? Vai começar a construção da nossa aplicação e vai fazer o quê? Vai abrir o emulador, este emulador de Android e vai carregar a nossa aplicação no emulador, tá ok? Uma dica interessante é não finalizar o emulador toda vez que vocês forem alterar o seu programa, tá ok? É interessante deixar o emulador funcionando, pessoal, porque ele acaba, é, vamos dizer assim, ele é pesado, vamos dizer, ele é difícil para carregar no computador, tá ok? Só que eu, particularmente, eu prefiro visualizar o resultado dos programas que nós estamos desenvolvendo na plataforma Android, tá ok? Então, aqui, ó, abriu a nossa aplicação, Welcome to Xamarin Forms, ou melhor, Xamarin Forms, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou deixar o emulador rodando, ó, vou só minimizá-lo aqui no cantinho, ó, tá vendo? Tá aqui minimizado, ó, cliquei no menos e eu posso dar um stop na aplicação, ó, quando eu dou um stop na aplicação e eu abro o emulador novamente, ó, a aplicação é finalizada, tá ok? Então, maravilha, tá? Antes, ainda um pouquinho antes de nós, é, olharmos um pouco o código aqui, ó, outras coisas que eu quero mostrar para vocês, né? Se eu vier aqui no cantinho, ó, do lado direito, ó, eu tenho aqui Open Android Emulator Manager, então, se eu clicar aqui, ele vai fazer o que? Ele vai abrir essa telinha mostrando todos os dispositivos que eu possuo, ó, para emular um dispositivo Android e também eu posso fazer o que? Criar outros dispositivos ou baseados, ó, nesses dispositivos aqui, ou criando um, definindo as minhas próprias características, tá ok? É, não vou demonstrar isso aqui, se vocês quiserem, vocês podem, é, deixar nos comentários que eu possivelmente produzo um material relacionado à criação, é, de dispositivos aqui virtuais, né? De emuladores para Android. Outra coisa interessante que eu tenho com relação ao Android, pessoal, aqui, ó, quando eu, ó, clico aqui, ó, Open Android SDK Manager. O que que é isso? É uma aplicação, né? Que mostra pra, para mim, pessoal, o que que está instalado do SDK, ó, do Android. Então, no caso, eu não preciso, por enquanto, é, mandar instalar nada, principalmente por quê? Porque, é, todo o SDK do Android, pessoal, tem desde o Android, olha ali, ó, vou minimizar aqui, ó, desde o Android 4 até essa versão 8, ó. Então, o que que acontece? É muito arquivo. Então, eu não preciso instalar o Android 5, né? Pra quê? Porque eu não vou querer emular um dispositivo que tenha o Android 5. Então, no caso, estou utilizando, praticamente, a última versão do Android, né? Tá? Então, aqui, vocês conseguem instalar outras versões de Android, para vocês criarem aplicações, justamente, para essas versões. Tá ok? Então, no caso, aqui, eu vou abrir essa telinha, para vocês visualizarem que é possível instalar outros recursos do Android, do Android, né? Para dispositivos Android, inclusive, até APIs para trabalhar com, é, ferramentas disponíveis para Android, né? Do próprio Google. Então, aqui, vamos acabar com a conversa fiada e vamos dar uma olhada. Então, como nós estamos trabalhando aqui com os Xamarin.Forms, tudo que nós vamos fazer, pessoal, vai ser aonde? Neste projeto principal, aqui, ó, no Xamarin.Forms M1. E tudo que nós fizermos aqui, ele já vai, automaticamente, né? Fazer o quê? Compilar para a versão que você escolher aqui do seu projeto, ou para Android, ou para iOS, ou para, é, dispositivos Windows. Tá ok? Então, no caso, da nossa primeira aplicação aqui, o que que ele cria, pessoal, que arquivo que ele cria para nós? Ele cria um app xaml, ó, tá? Então, quando nós vamos programar em Xamarin, nossas aplicações vão utilizar o xaml, tá? Em especial, o xaml forms, que vai utilizar todos os recursos criados pelo Xamarin, né? Então, aqui, ó, o que que eu tenho aqui nessa minha aplicação, né? Eu tenho o .cs, que é a codificação do nosso projeto, então, é como se fosse nosso arquivo programa, pessoal. Então, o que que ele tem aqui dentro, ó, né? Ele tem o app, que ele faz o quê? Ele chama o método initialize component, que prepara toda a nossa, todo o nosso aplicativo, fala tudo que está presente, né? Nele, e faz o quê? Cria uma main page, ó, cria a página principal, vamos dizer assim, cria a janela principal do nosso aplicativo, com base em quem? Com base no nosso main page, ó. Aqui, nós criamos um formulário, ó, vamos dizer assim, ó, tá? Então, vamos voltar aqui, depois nós vamos voltar para a main page, então, o que que ele faz? Ele cria uma nova main page, olha ali, com base nesse arquivo que nós possuímos, tá? Que é o nosso form, nosso formulário, tá? Então, maravilha! Aqui também, ele já possui alguns métodos, ó, o nosso app.xml, que é o quê? OnStart, OnSleep, OnResume, o que que são esses métodos? Eu posso programar aqui, ó, ações que irão executar quando o aplicativo começa, quando ele entra em estado de descanso, ou quando, por exemplo, eu entro no estado de pausa, vou atender uma ligação e depois volto para o aplicativo, então, eu posso implementar esses métodos para que sejam executados nesses momentos, tá ok? Mas, por enquanto, isso aqui não nos interessa. Então, o que que nos interessa inicialmente, pessoal? Nós temos logo de cara o nosso projetinho, né? O que? O nosso app.xml, ó, que vamos dizer assim, que representa a nossa aplicação, tá? Baseado nesse esquema de formulário do Xamarin.Forms, tá ok? Que pode ser definido, todas as suas características estão sendo representadas aonde? Nesta classe aqui, ó, Xamarin.Forms, M1, vamos dizer assim, né? Nesse app. Então, aqui, ó, app, nesta classe aqui, que é o nosso arquivo CS, olha ali, ó, app, olha o nome da classe, então, é esse arquivo que está representando, vamos dizer, o nosso aplicativo, tá ok, pessoal? Tá? E logo de cara, ele executa o que? O construtor, que faz o que? Executa o InitializeComponent, que está descrito aonde? No restante da classe dele, tá? Então, maravilha. Inicializa os componentes e depois já cria o que? A página principal. Então, para quem trabalhou com o Windows Forms, é como se ele criasse o primeiro formulário e exibisse esse formulário na tela, tá ok? E onde nós criamos esse indivíduo? Aqui, ó, ó, o main page aqui, ó, tá? Então, eu tenho a minha content page, ó, que, vamos dizer assim, é baseada em quem? Também aqui nesse esquema, ó, nesse formato definido aqui pelo Xamarin, e toda a sua estruturação, todo o seu código está representado aonde? Na classe main page, que é essa classe aqui, ó, tá ok? Perfeito, pessoal, olha ali, e o que tem dentro do nosso content page, ó, tem um label, tá? E esse label está mostrando o nosso texto Welcome to Xamarin Forms, tá ok? Então, o nosso primeiro aplicativo, pessoal, só tem o que? A nossa content page e o nosso label. Ah, Danilo, eu queria saber um pouco mais, ó, o que que esse content page é, o que esse componente content page representa? Puxa vida, se vocês vierem aqui no weights do Xamarin, pessoal, vocês vão identificar, ó, em especial ainda, se nós, é, se eu estiver correto aqui, ó, na parte de interface, vocês vão descobrir todas, todos os componentes existentes no Xamarin que nós podemos utilizar, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, content page até na busca, ó, era um enter, ele vai me mostrar o que que esse objeto faz, ó, tá? Vamos ver aqui, ó. Xamarin Forms, pages, olha lá, vamos clicar aqui, vamos ver pra onde ele vai me direcionar, ó, então, o que que ele fala que é uma page, ó, uma página, ó, então aqui tem a documentação e falando, ó, que é isso, ó, então, eu tenho uma página e eu posso criar uma página utilizando que tipo de componente? Um content page, olha ali, ó, tá? Então, a documentação do Xamarin, pessoal, ela é muito boa, tá? Nós vamos utilizar muito ela no nosso curso. Então, nós podemos criar páginas, ó, que vão ser, entre aspas, os nossos formulários, vamos dizer assim, tá ok? Então, nesse primeiro momento, pessoal, qual foi a ideia? Foi simplesmente criar o nosso app, simular o nosso app aqui, ó, tanto para dispositivos Windows quanto para dispositivos com o Android, né? E no nosso próximo encontro, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa solução aqui, Xamarin Forms, e vamos criar, é, várias páginas, vamos dizer assim, várias telas, onde em cada tela, pessoal, nós vamos aprender um pouquinho mais, um pouquinho mais aí, ó, sobre como criar aplicações utilizando o Xamarin Forms. Tá ok, pessoal? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.